Fazer o próprio horário, começar e terminar o trabalho, quando bem entender e onde quiser. Cada vez mais brasileiros optam por uma rotina profissional livre. Parece uma maravilha, né? Mas será que dá pra conciliar o prazer com o trabalho? É o que você vai ver no terceiro capítulo da nossa série especial. Anitta é jornalista. Acorda bem cedo para dar conta de fazer tudo. Lava, arruma a casa, tudo tranquilamente. No fim do dia ainda sobra um tempinho para a caminhada. E pensa que termina aí? Claro que não. Feito tudo isso, agora é hora de pensar nas tarefas profissionais do dia. E então, Anitta está a um passo do trabalho. Passo dado é aqui, nesta mesa, na própria casa dela, que uma outra rotina começa. A rotina do trabalho. Eu posso fazer meu horário, eu posso fazer minha caminhada, não preciso bater cartão em lugar nenhum. Mas e quando é preciso fazer uma reunião? Aí sim ela sai de casa e aluga uma sala nesta empresa de co-working. Uma nova tendência de mercado que tem atraído cada vez mais profissionais que trabalham por conta própria. Quando elas vêm para o co-working, elas têm essa oportunidade de ter um ambiente corporativo, de se relacionar, só que sem a competição normal que tem dentro de uma empresa. De acordo com uma pesquisa feita por uma empresa de consultoria, 92% das pessoas que optaram pelos escritórios de co-working estão satisfeitas com a novidade. 82% se sentem motivadas e 50% dizem ter tido aumento na renda mensal. Essa rotina flexível me traz muita qualidade de vida e eu fico muito satisfeita de poder trabalhar e ser independente. Independência é a palavra de ordem nesta empresa. Veja só o cenário. Salas vazias, cadernos fechados e mesa arrumadinha. Como se ninguém passasse por aqui. É quase isso. No escritório especializado em pesquisas, ninguém tem sala fixa. E cada um organiza as tarefas como bem entender. O importante é dar resultado. Não precisa pedir para ir no médico, não precisa pedir para ir no banco, não precisa pedir nada. A pessoa se organiza, faz sua agenda, resolve a sua vida, entrega o seu trabalho. Nesse esquema de home office, qualquer problema que aconteça em que alguma pessoa aqui da empresa precise falar com o funcionário, é muito fácil. Pode ser feito até pelo próprio telefone celular. Eu, por exemplo, estou conectado aqui com a Mariana, que está em Porto Alegre e está trabalhando. Olha só, está sorrindo. Está aqui a Mariana. Você está trabalhando? Estou trabalhando aqui. Como é que é essa coisa de trabalhar em casa? Pois é, eu acho que para mim é extremamente normal. Eu não sei como seria trabalhar no escritório. Você é uma funcionária virtual, então? Eu sou uma funcionária virtual.